Oi gente, vou mostrar essa floração linda para vocês e falar um pouquinho sobre o cultivo da orquídea vanda no inverno. Essa gente é a época que eu começo a receber mensagem de pessoas pedindo ajuda com as vandas, abortamento de botões, descarte de folha, folha amarelando. Então, para você que adquiriu a sua vanda ou já tem sua vanda aí um tempinho e não está conseguindo cultivar, nós estamos agora entrando com esse frio aí, então fica um pouquinho mais complicado para você cultivar a sua orquídea vanda. Mas nada que impossível, tá gente? A orquídea vanda, ela não é muito chegada ao frio não, tá? Correntes de ar frio, lugar muito frio, tá? Ar seco, tá bom? Ela não gosta disso, mas gente, isso é muito fácil, tá? Se você quer cultivar sua vanda, você só precisa manter ela protegida, tá? Protegida do frio, protegida de corrente de ar constante, corrente de ar fria, tá? Isso vai ajudar bastante aí nesses probleminhas de descarte de folha, né? Abortamento de botões, isso ajuda muito você proteger a sua vanda, tá bom? Mas você tem que proteger a sua vanda e lembrar o lugar que você for colocar a sua vanda, precisa ter aí uma umidadezinha no ar, tá bom? Então você pode conseguir isso colocando um recipiente com água, tá? Aonde ela vai ficar, tá? Mas lembra de trocar água sempre, né? Porque problema com mosquitinho, né? Então lembra de trocar essa água diariamente. Se você não quiser colocar água, coloca flores, plantas de terra, né? Vasos com planta de terra, né? Por baixo, que ajuda a manter a umidade do ar? Porque a terra fica bem mais tempo úmida, né? E fica liberando essa umidade no ar. Então, você faz isso que dá certo também, tá? Não esqueça da luminosidade, tá? Ela gosta de muita boa luminosidade, né? Então, tudo isso que você fizer vai ajudar a manter a saúde da sua vanda no inverno, tá? Pra você que mora em apartamento, varanda de apartamento, tem sempre um ventinho constante, né? E agora a temperatura vai cair. Muita gente que mora em apartamento, tem vandas na varanda, começa a perder a planta nessa época, né? Por falta de não proteger, tá? A sua orquídea. Então, essa forma simples, só proteger a sua orquídea. Tem gente que faz estufinha, estufa de plástico, né? Cerca a planta com plástico, outras pessoas colocam atrás de paredes, né? Mas é só arrumar uma forma de proteger a sua vanda que vai manter a saúde dela no inverno, tá? Outra coisa, no inverno, rega ela num horário mais quentinho, tá? Ela não gosta daquele choque de temperatura, né? Que você vem com aquela água gelada nas raízes dela, ela não gosta. Então, um horário, um horário assim, mais quentinho pra regar ela, um horário que a temperatura da água já subiu um pouquinho, né? Porque a temperatura da água também cai, né? No inverno, né? Então, não aconselho você regar ela à noite, tá? Porque a temperatura da água já vai tá bem caidinha, né? Já bem friozinho. Então, você molha a raiz, né? Da sua orquídea, o que vai acontecer, né? Temperatura caiu, água fria. Olha o que vai acontecer com as raízes, coisa que ela odeia, que ela não gosta. Isso pode até causar o atrofiamento das raízes e ela parar de se desenvolver, né? Para de absorver a água e se desidrata, né? Então, evite molhar à noite, principalmente se na sua região a temperatura cai muito e a água também, se a temperatura cai, a água também vai ficar um gelo, né? Outra coisa que você tem que evitar de fazer, se você usa adubação química, adubação folhear, tá? Evitar aplicar essa adubação também à noite com água muito fria, tá bom? Porque também pode causar aí queimadura nas raízes, tá? Imagina, água fria à noite, né? Temperatura despenca à noite com adubação folhear. Vai causar queimadura nas raízes e você vai ter problema com a sua vanda. Então, vai adubar, se você usa adubação folhear, adubação química, né? Ou usa um smocote na trouxinha, outra coisa, outro adubo qualquer que seja químico. Evite horário muito quente e horários muito frio, tá bom? Fica aí entre meio aí nesse... Nem muito quente, nem muito frio, tá bom? E você vai manter aí a saúde da sua vanda, tá bom, gente? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado de ver essa nova floração, essa lindeza aqui florida de novo. Olha como ela tá bonita, gente. Ó, olha as folhas, que linda, né? Aqui, ó, 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 gente, ó. Ó, a trouxinha de adubo que eu coloco. Tem vídeo aqui no canal que eu mostro como eu faço essa adubação, tá? Essa adubação orgânica, tá bom, gente? Pode ser feita em qualquer horário, tá bom? Não tem problema, tá bom? Olha só como é que ela tá, as raízes, como tá bonita, ó. Coisa linda, ó. Então, gente, eu espero, né, ter ajudado, né, vocês que me mandam mensagem, né, sobre as vandas, né? Muita gente já tá tendo problema já com as suas vandas, então segue aí, tá? Essas dicas que eu tenho certeza que você vai conseguir manter a saúde da sua planta, tá bom? Beijo!